Música Música Nesta semana vamos aprender mais lições de Cristo, ensinamentos que devem fazer parte da educação cristã. E o ensinamento que vamos destacar nesta semana tem a ver com a doutrina do pecado. Por que é importante compreendermos esta doutrina? É importante porque se não compreendermos que somos pecadores, não vamos sentir a necessidade de um salvador. E isto é um grande problema, porque de acordo com João 14,6, Cristo é o caminho à verdade e à vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Portanto, precisamos conhecer a origem da queda humana, conhecer os resultados do pecado, saber o que é o pecado, para que possamos sentir a necessidade de um salvador, irmos até Ele com a ajuda do Espírito Santo, a fim de que sejamos salvos. O pecado começou primeiramente no céu, quando um anjo que Deus havia criado perfeito, um querubim, de acordo com Ezequiel 28, 13, 12 a 15, decidiu usar indevidamente o seu livre-arbítrio e armou, diríamos, um motim no reino dos céus. Ele convenceu uma terça parte dos anjos de que o governo de Deus não era justo e Satanás, veio a se tornar Satanás, antes ele era Lúcifer, foi expulso do céu com a terça parte desses anjos. E como eles vieram para o nosso planeta, os nossos primeiros pais, ao aceitarem as sugestões de Satanás para serem como Deus, comendo do fruto proibido, nossos pais acabaram se envolvendo nesta rebelião. Deus havia dado uma ordem bem clara. Deus havia criado Adão e Eva imortais, porém a imortalidade deles era condicional. A condição era obedecerem a ordem de Deus em Gênesis 2, 16 e 17, de não comerem do fruto proibido. Porém, almejando serem como Deus, assim como Lúcifer no princípio, de acordo com Isaías 14, 12 a 14, eles pecaram. A base do pecado é a criatura querer ser como o Criador. A criatura pratica coisas erradas e, consequentemente, se afasta de um Deus Santo porque não pode encarar a presença de um Deus Santo sendo o pecador. Todas as tardinhas, Deus passeava no Jardim do Éden para conversar com aquele casal, de acordo com Gênesis 3, 8. Porém, teve um momento em que Deus não viu seus filhos correndo em direção a ele para abraçá-lo. Infelizmente, nossos primeiros pais, depois de pecarem, eles passaram a conhecer não só o bem, mas também o mal e sentiram-se envergonhados de estarem diante da presença de Deus. A glória divina que os rodeava desapareceu e eles perceberam que estavam nus. E Deus foi atrás dos seus filhos. E não somente isso, Deus quis conscientizá-los do que estava acontecendo. E por isso, Deus fez uma série de perguntas para eles. Vou ler para você Gênesis 3, 7. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim e, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus sabia exatamente o que estava acontecendo. Deus viu que a vida de Adão e Eva saiu dos trilhos e Ele foi em direção a eles. Porém, Deus fez essa pergunta para conscientizá-lo de que algo havia mudado na relação deles. Antes, eles tinham prazer em estar na presença do Criador. Eles corriam até os braços do Criador, mas agora, misteriosamente, para os nossos primeiros pais, eles estavam se escondendo da presença de Deus. E isso porque o pecado os separou de Deus, trouxe vergonha e trouxe culpa. Mas Deus não deixou os nossos primeiros pais sem esperança. Mesmo que Deus tenha expulsado os do Jardim do Éden, de acordo com Gênesis 3, 22 a 24, para que não mais tivessem acesso à árvore da vida, em Gênesis 3, 15, Deus deu uma promessa para eles de salvação, de que o descendente da mulher feriria, esmagaria a cabeça da serpente, que é Satanás. Então, eles tiveram de Deus a esperança da vida eterna, mas eles também tiveram de aprender que, para eles viverem, um substituto deveria morrer no lugar deles. E Paulo disse, em Romanos 5, 12, Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A doutrina do pecado é real. O pecado entrou no mundo por intermédio de nossos primeiros pais. Nós herdamos não a culpa deles, mas herdamos a natureza pecaminosa que nos faz pecar também. Porque o Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e precisam da glória de Deus. Porém, a boa notícia do Evangelho, que já foi revelado em Gênesis 3, 15, é a de que o dom gratuito de Deus é maior do que a ofensa de Adão e Eva. Em Romanos 5, 15, Paulo disse, todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. por isso você e eu podemos ter a certeza de que em Jesus podemos ter a salvação dos nossos pecados e da pior de todas as consequências do pecado que é a eterna separação de Deus e a morte eterna. Por isso, a lição dessa semana será importante para você compreender a doutrina do pecado e consequentemente compreender e valorizar ainda mais a doutrina da salvação e aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana muito feliz e até o nosso próximo estudo.